O homem que mordeu o cão O título deste episódio, valha-me Deus, seus líderes de negócio, não consigo dormir, portanto vou contar gado ou vino ou então ter uma conversa séria com o meu cão Já me perdi Sabes que no título do podcast E o título tem que caber no site Pois é, pois é Tens de passar para o site do lado Bom, no capítulo A vida dá muitas voltas Eis a história de um grupo cristão conservador na Universidade de Iowa nos Estados Unidos Tem um nome espetacular Business Leaders in Christ Em português, líderes de negócio em Cristo É um grupo fundado por estudantes de gestão e economia Que possivelmente não se lembram Que Cristo expulsou os líderes de negócio do Templo de Jerusalém Na altura chamavam-se vendilhões Eu não sei, acho que Cristo era capaz de não adorar Que houvesse uma organização chamada Líderes de Negócio em Cristo Mas adiante Esta organização estudantil existia na Universidade de Iowa E houve um estudante que quis entrar nela Era cristão e queria ser líder de negócio E esteve lá há pouco tempo Até a organização Líderes de Negócio em Cristo Ter descoberto que este seu membro era homossexual E para grande choque dele Quando descobriram isso Expulsaram-no da organização Ao saber deste ato de discriminação A Universidade decide expulsar de lá A organização Líderes de Negócio em Cristo E o que é que fez a organização Líderes de Negócio em Cristo? Decidiu levar a Universidade de Tribunal acusando-a de discriminação Ah, certo E é provável que vá perder É provável que sim É provável É provável que sim Mas eu gosto desta história em pescadinha de rabo na boca E agora, ovelhas Eu não sei se algum de vocês já contou ovelhas para dormir É um método lendário para entreter a mente e fazer o sono chegar Eu prefiro ouvir música calma O meu problema com contar ovelhas É o facto da minha mente mover-se por vezes a mil à hora E depois são muitas Até acontecer E a rapidez da minha mente contagia as ovelhas E então começam a saltar tipo às duas e três ao mesmo tempo E eu digo calma, calma E às tantas Na minha mente eu estou rodeado Por centenas de ovelhas E estou aos gritos a perguntar Mas em quantas vai? Em quantas vai? Saltem mais devagar uma de cada vez Tu és a cento e três ou a cento e quatorze Parem de saltar Ou seja, em vez de fazer dormir Dá-te ainda mais estresse Sim, sim O que é que não faz a contagem sempre da mesma? Em vez de contar as ovelhas Contas o número de vezes Que essa mesma ovelha salta Juntam-se mais Acabam por se juntar mais Ah, porque é uma ovelha popular, não é? É, claro que sim Nos meus momentos de maior stress Contar ovelhas torna-se assustador Mas há pessoas normais A quem este método serve Maravilhosamente E parabéns a elas por isso E depois há ovelhas Que têm elas próprias insónias Eu nunca tinha ouvido falar disto Até ler esta notícia incrível Vinda do País de Gales Há um agricultor, Liam Hughes De 47 anos Ele teve um problema de invasões de lobos No seu terreno, na sua quinta Os lobos comeram-lhe algumas ovelhas Ele aumentou as proteções Para evitar que os lobos entrassem E de facto os lobos deixaram de entrar O problema é que Com o stress Os padrões de sono das ovelhas Foram alterados E elas ficaram com insónias E uma coisa maravilhosa Que este senhor podia ter feito Era reunir os amigos E à noite eles iam desfilando Em frente às ovelhas Para as ovelhas contarem homens Eu adorava que isso tivesse acontecido Mas não A solução que ele encontrou Foi música Ele instalou Umas colunas no estábulo E passou a usar música suave Para relaxar as ovelhas Música de embalar Não funcionou Mas após vários testes Ele conseguiu localizar Identificar as músicas Que finalmente Puseram as ovelhas a dormir E então as ovelhas Só conseguem relaxar Ao som de Bach Debussy E Ariana Grande Olha que já viste É um gosto muito eclético Olha que fascinante É um gosto muito eclético E o agricultor disse que em breve Vai publicar a playlist no Spotify Bom Vamos todos dormir descansados Porque todos nós temos uma ovelha dentro Péssimo 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 Mas ao menos não tinhas frio Sim é verdade Já faltou mais para quebrarmos Uma das grandes barreiras de comunicação Da vida na Terra Há um cientista que está a desenvolver Uma maneira de Finalmente percebermos O que os cães Nos estão a dizer Como? Graças a este homem Não tarda muito Para que os cães Consigam falar connosco Ele está a trabalhar num aparelho Capaz de transformar Os latidos dos cães Em frases humanas Ele diz que em menos de 10 anos Isto será uma coisa comum Em todas as casas Onde haja cães Um aparelho que Mal o nosso cão ladra Diz em voz alta O que o cão está a dizer Eu acho isto fascinante Acho isto também arrepiante Ao mesmo tempo Sim porque os cães À partida são muito sinceros Não é? Sim eu tenho medo De que eles possam dizer Porque eles não têm nada a esconder Nem percebem A gravidade De revelar um segredo Então imaginem Que estão visitas em casa E que o vosso cão Começa a ladrar E o tradutor Começa a dizer Ontem Os meus donos Estiveram todos Nus Na mesa da cozinha A efetuar O ato físico Do amor Acho que os cães Referiam a isso Como ato físico Do amor Acho que sim Acho que sim Vê-se pela delicadeza Com o que eles abordam As canelas Claro Eu não sei O que é que os cães Querem dizer Na realidade Eu acho que é provável Que em grande parte Os cães Queiram dizer coisas do género Quero comer Leva-me à rua Ou Cala-te cão Do vizinho Não sejas dúbido Isso que estás Para aí A berrar Há duas horas Sobre a caniche Do número 26 Não é verdade? Tu achas Sim Há uma certa densidade A tua máquina Tratura Pecadinhos É muito lenta É um bocadinho Funhosa É Não é? É É Mas pronto Em menos de 10 anos Os nossos cães Estarão a conversar Connosco Que maravilha Deixa-me Fazer amor Com a tua perna Que bem boa Boa